E aí, gente, só alegria? Bora crochetar? Vim mostrar aqui pra vocês, gente, mais uma encomenda que ficou pronta, né? É um jogo de banheiro sob medida, tem mais uma peça. Só que meu banheiro aqui, ele é bem pequenininho e a outra peça é bem grande. Então, eu vou mostrar ela depois pra vocês, tá? É uma encomenda, como eu falei, sob medida. Eu usei as cores aqui, gente, ó, marrom escuro. Esse marrom escuro é da São João, aí tem o caramelo da Supremo. E o cru da Euro Roma, eu amo o cru da Euro Roma, gente. Todo feito no fio 8. Se alguém tiver interesse em adquirir, gente, ó, vou deixar meu Instagram aqui do ladinho pra vocês entrarem em contato, tá? Esse jogo, gente, ele ficou gigante. Então, esse aqui ficou 90 por 50. E o outro tapete lá que ela pediu, gente, ela ficou com 1,10. 1,10 não, acho que 1,15 por 56, tá? E mais o tampo de vaso e eu vou vender a 200 reais, tá, gente? É um jogo bem fechado. Leva um tempinho aí pra fazer, né? Com todos esses trabalhados aqui, ó. E ela queria as flores somente no tampo, né? E ficou assim. E aí é uma dica aí pra vocês, né? Caso alguém tenha interesse em fazer igual ou copiar as cores, né? Eu acho que é... A cliente mandou a foto, né, gente? Mas eu acho que é uma foto da Andressa Boni, tá? Bem semelhante aqui. Eu só tive que diminuir algumas carreiras, né? Porque eu trabalho com o barbante 8 fios. Então, eu gosto muito de trabalhar com o barbante 8 fios porque rende mais, né, pessoal? Eu faço menos carreiras e aí rende mais, ok? Então, vamos lá ver o grandão. E aqui, então, estão as três peças juntas, né? Então, esse aqui, gente, é o grandão, ó. Ficou assim. O peso total dele, gente, foi de um quilo... Um pouco mais de um quilo e oitocentos de barbante. Ficou muito bonito o jogo. Ele é sob medida, como eu falei, né? Eu tenho muita encomenda, gente, sob medida. A cliente tem um banheiro enorme, então... Esse aqui vai ficar na pia. Bem grandão mesmo. E é isso. Bora projetar? E aí E assim ficou pronto.